Eu me saí até tarde de noite, final de semana, sexta-feira, sexta-feira dos homens, eu não estou na casa. Eu estou na casa, depois de trabalho, e ele não vem, não liga, não fala nada, simplesmente não vive essa vida. O que é que eu não pude fazer a esse respeito? Eu não estou com câncer, não desciar e não gerar a manca de viar sobre essas questões. Mas nunca pode mudar outro, porque mudança é outro que tem que olhar e tem a necessidade de mudar. E o ser humano muda para ou para sofrer tchau, e passa uma situação em que pode sofrer tchau, 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 então eu acho que tem que mudar, ou para medo de perder alguma coisa, sem que mudar essa atitude, não perder essa mulher, não perder esse trabalho, não perder essa oportunidade, então eu tenho que mudar. ou simplesmente acha como ele é um ser, em plena evolução, e deve mudar, e deve evoluir, e deve melhorar essa cabeça. Essas três razões, mais ou menos, levam alguém a mudar. Mas, a hora que o que é que eu vou na relação com ele é que tem essa consciência. E tem consciência significa aceita a existência de algo que você está na crítica, que você está na reclama dele. Se ele aceita como essa coisa existe na mim, se aceita encarar, nunca pode mudar, nunca pode mudar, nunca pode mudar, porque não aceita como existe na não-realidade. Se existe na não-realidade, tem necessidade de mudar. Mas, a partir do momento que não tem consciência de como existe na não-realidade, pequenino, pequenino, não pode trabalhar para mudar. E na relacionamento também é a mesma coisa. A hora que nós não me chamar no marido, atenção, não namorar, atenção sobre o tipo de comportamento, não tem que lembrar como a não-atitude de nós está alimentando certos comportamentos, e pode suscitar certos ações naquele alguém. Então, o homem está aceitando a tarde e de noite. E fazer um, dois, três, quatro, cinco dias. Estar com a alergia aos mais um dia. E, a boa! Toda hora que o homem sai, chega à tarde. Vizinhos todos têm que sair com o homem e sair, chega à tarde. O homem vai fazer uma escada com aquelas. O homem vai roubar o mar. O homem vai fazer uma bruta de escada. O homem vai descontar na menina, mamã. O homem vai, mamã. E não vai mais. E a força de fazer, ele acaba de encarar uma coisa normal. E o que ele está falando? Se é amigo, não vai. Depois, ele está vindo e dizia. Ele dizia, só ele acaba e fala. Boa, não dizia. E fala. A atitude mais poderosa que você pode ter, mas também, na verdade, mais difícil, é que você não está fazendo questões poderosas para você. questões importantes. O que é que você espera dessa relação? E o que você espera dessa alguém? Vamos falar relacionamento e uma estrada de mão dupla. Não é que nós não evoluímos juntos. Não vai a algum lugar juntos. Não quer ser juntos. E agora que você tem uma relação, não é que eu vou melhorar cada dia para ser um pecador melhor. Eu tenho que saber como é que é um pecador melhor e não exigir uma versão melhor de quem gostar com ela. Mas se quando eu vou estar com alguém, eu vou estar com uma boa, bem casada, eu vou estar com um relacionamento sério, mas eu estou com alguém que não se cabe sendo solteiro, mas eu tenho que saber como é que eu puder mudar, mas eu puder mudar a sua atitude em relação a ela. E como é que eu não faço? Sim, está para ter conversa. E que eu vou andar no lugar, e que eu vou andar hoje porque é muito infantil, e que eu quero fazer escândalo, porque ela está mostrando como eu vou ter controle de emoções, eu vou ter inteligência emocional. Então, não é assim que eu estou falando. Eu não entendi para o relacionamento ou o casamento. E o que é? Para ver como é que não é uma maneira de olhar coisas, e que a consideração para nós, que nós somos casados, que nós somos homens que não têm filhos, que nós não tivéssemos em casa, e que eu vou sair da vida, e que nós somos homens que não têm nenhuma responsabilidade. Mas eu vou sair com a cantora de noite, sair com amigos, chegar bêbado, porque agora eu tenho um marido bêbado, e uma imagem que elas têm a causa, como é que a gente não está, como é que a sociedade não está, e também como é que eu vou sentir em relação àquele bafo de álcool, que talvez eu não gostaria. para o relacionamento e assim, para mim, é que eu vou deixar o bêbado, e a minha filha, eu deixei a mí, e eu deixei a mim, para mim, para mim, para meus filhos, e muito menos, um pai que não servei de exemplo para meus filhos, eu deixei de alguns filhos. Esse é o bom exemplo que estão dando aos filhos. Então, eu vou dizer para mim, vou mostrar para mim, quero mexer de concreto, vou mexer de superfície para sair, tendo uma vida de solteiro, sair com amigos, e cá tem nenhum problema, porque eu não estou doze livre, não tenho plena certeza como é que tem alguém na ex-guiné-bissau, ou na ex-bissau, não tenho plena certeza como é que tem alguém na alguma parte do mundo que não pode manter de outro que há, e que não acha também como é, e ainda tem um dia que não pode ser tudo assim, mas é que você está na danga-os e que é que você deseja para mim. Vou notar, vou falar ao pai, para o que é que eu faço, o papel é de boa, vou posicionar, vou contar como é que esses atos estão a refletir na boa, e que aquilo que vou mistir, e que aquela reflexão como eu estou para um relacionamento, ou para esse comportamento tem na boa, e ele, e vou falar assim, orgulho, ok, hum, 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 e papel é tudo, e cá tem nenhum problema a mamã, certo? Só, vou contar, vou contar que é que eu não senti, que é preciso nem para você interagir, ou para você interagir o cadáver, não, vou contar como é que esse atos estão a refletir, e que é fácil, ainda mais, se não costuma já, toda hora de você ir com outro, se não costuma já, toda hora de gritar, a vizinhança, se consiga, fazer show, a partir do momento que eu comece, se não costuma não, utan a cabeça, o que é que eu mexo na verdade, e que é que a vizinhança, será que o que eu mexo, se todos gostem, não, falar não, papá, a mamã gosta de bom, mas se permitir, nega essa versão que eu gostaria de bom, porque é que a versão que eu mexo para mim, critérios que eu uso para conquistar o meu namorado, alguns anos atrás, e que é o mesmo critério, real, o segundo avalia bom, Miquel, não, porque o que eu evolui, mãe, aquilo é que o meu tem de insistir sempre nessa questão de evolução, porque uma vez que eu evolui eu estou chegando no nível de que eu pudi passar de um homem sim passar de um homem naquele sentido naquele sentido de eu decidi se alguém pudi ficar na minha vida ou que eu pudi a minha vida e a minha maior empresa eu tenho um alguém que está sendo produtivo na empresa e não chegaria com o tempo para falar não, eu tenho tal resultado então infelizmente eu tenho que ir com outro emprego por aqui eu tenho que ir com a minha expectativa mas eu tenho que ir com a minha voz eu também tenho que postar atos na empresa de senhor para o senhor poder servir eu tenho toda a razão de exigir mas eu tenho que ir com a minha mulher que eu tenho que controlar as emoções que eu tenho que estar explodindo a todo lado de uma bomba que eu tenho que assumir honras e sentimentos que eu tenho que falar está que raiva porque minha marido faz assim então não vai ter o cara para falar olha, essa atitude que eu tenho não está aceitando e não está aceitando e não está admissível e diz assim assim, assim, assim você pode ter aquela voz de mamãe você pode esperar a sua atitude de bom se não é uma atitude infantil desrespeitosa se eu falaria que eu pudi sair alguma coisa podia acontecer pode ter alguma urgência de noite e que eu não precisaria de alguém e ele está lá o que eu tenho que fazer 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 na metade da minha família e pedir ou algo igual do que eu quero ou muito mais mas não menos a boca por estar junto com a família barriga na deu de noite eu tenho assistência eu tenho cuidados amanhã eu tenho que sair para a casa da minha família eu tenho que estar junto com o marido barriga na deu cabeça na deu a minha família ainda tem que sair para vir dar assistência e cuidados nesse canto de madrugada e atitudes que não estão aceitas para ver a sociedade e falar não é outra vir para a sociedade mas eu tive que hora de não falar não a sociedade esse que eu vou assinar e que está na funcionar isso não funciona e que está na funcionar e passar de prazo não me se relacionamento um dia que não nasceu a nós próprios que não vontade na conta que não necessidades na conta que não almejos de vida na conta e hora que aquela que está nascendo não falar não obrigado senhor de uma parte para a outra tá bom? tchau bons estafes de homens aqui responsáveis e aí Obrigado.